Fala galera, aqui é o Vagabios Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje também lançou, além da quinta temporada, tudo que teve de novo Lançou os desafios da semana 1 do passe de batalha, beleza? Então irei dar aqui algumas dicas para vocês de como resolver esses desafios O primeiro deles é para você causar dano com SMGs a oponentes Do primeiro ao terceiro desafio, quem não tem o passe de batalha pago pode fazer os desafios também, beleza? E o primeiro desafio, você tem que causar 500 de dano com essas SMGs ganhando 5 estrelinhas de categoria O segundo é para você vasculhar uma lhama de suprimentos, apenas uma lhama você tem que abrir durante uma partida E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com granada grudante, bomba de fedor ou granada normal Não precisa ser na mesma partida, beleza? Pode ser em partidas diferentes Você precisa eliminar 3 oponentes ganhando assim 10 estrelinhas de categoria Se você é ruim com granadas, você pode nocautear algum cara, tipo no modo duplo, no modo esquadrão E eliminar ele no chão com alguma granada que também conta na missão Agora vindo aqui para os desafios apenas do passe de batalha pago, beleza? O primeiro deles é para você vasculhar a baús nas margens de snob, 7 baús Estarei mostrando aí na tela os lugares de baús que tem lá em margens de snob O segundo desses desafios é para você procurar raios flutuando, 7 raios Esses raios flutuantes estão espalhados pelo mapa, é como se fosse aquela missão da temporada passada Onde tinha as letras do Fortnite Você só tem que chegar perto dele e pegar ele sem nenhum problema E tem vários desses raios flutuantes espalhados pelo mapa, tipo tem bem mais de 7 Porém estou mostrando na tela 7 localizações exatas desses raios, ok? Mas você se jogar uma partida, vocês vão ver que tem muitos locais que tem alguns 3 raios de uma vez só Agora vindo aqui para os últimos desafios da semana 1, um deles é para você seguir o mapa do tesouro encontrado nas bobinas traiçoeiras E essa recompensa fica exatamente na posição G4 do mapa, em cima daquele túnel próximo aí da cidade dos tomates Logo em cima do túnel, né? Já tem a recompensa Então é só você cair lá e pegar a recompensa que você já upa uma categoria do seu passe de batalha E o último desafio é para você eliminar oponentes na via do varejo Apenas 3 oponentes, pode ser com qualquer arma, qualquer tipo de eliminação, beleza? Então é isso, esses são os desafios da semana 1 do passe de batalha da temporada 5 Lembrando mais uma vez que os 3 primeiros desafios para quem tem o passe livre pode resolver de bobinas Mas se você não tiver o passe livre, você não consegue resolver os últimos 4 E para quem tem o passe de batalha pago pode resolver todos, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, se gostou deixa seu like, não custa nada, não me ajuda muito E mande para aquele seu amigo que adora resolver os desafios aí do passe de batalha Lembrando que estamos na primeira semana, então upar a categoria no passe de batalha É muito importante, né? Para pegar aquela skin que você gosta aí do passe antes que todo mundo Então é isso galera, valeu, falou e eu fui!